Já vou para a nossa redação integrada, Tati Correia está lá e a gente fala sobre a ocupação de leitos de UTI na Grande Florianópolis. Situação crítica, né Tati Correia? Muito bom dia para você. Olá Márcia, bom dia para você, bom dia a todos. Sim, viu? Na Grande Florianópolis, hoje pela manhã, quatro hospitais estão lotados nos leitos da UTI para a Covid, viu? Que é o CEPOM, o Hospital Celso Ramos, Carmela Dutra, que ficam aqui na capital e a Nossa Senhora Imaculada Conceição em Nova Trento. No estado são 16 hospitais com 100% de ocupação, viu Márcia? Ao todo são 771 leitos para a Covid e apenas 143 estão disponíveis nesta quinta-feira. O governo de Santa Catarina está atuando agora junto às unidades hospitalares aqui da Grande Florianópolis e pretende reativar 21 leitos de UTI que foram desativados na região no fim do ano passado. O secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, retornou da região Oeste ontem e já convocou reunião interna, viu? Para lá foi anunciada a abertura imediata de 34 novos leitos de UTI e 10 de enfermaria. Há também uma expectativa aí de criação de 150 novos leitos clínicos de retaguarda em municípios da região Oeste para evitar então a sobrecarga em Chapecó. O governador, Márcia, ele reforçou que o sistema é híbrido, é complexo, né? E por isso a importância do alinhamento entre os parceiros municipais, privados e também os hospitais filantrópicos. Nesse momento, a União vai fazer a força por aqui.